A todos que estão aqui presencialmente, aos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. Inicialmente, agradeço a presença de todos aqui. E nós estamos no curso de agronomia, tanto no curso presencial quanto no curso híbrido, trazendo uma série de oportunidades para os estudantes de discutir, de conhecer novos campos de atuação, de discutir novas atividades. E, particularmente, a gente está tendo o cuidado de trazer para vocês alguns alunos que foram nossos alunos aqui na universidade, que estão atuando, então, nessas atividades. Então, em alusão à Semana do Meio Ambiente, que foi a semana passada, a gente vai discutir hoje, então, um pouco sobre a legislação de uso e descarte de agrotóxicos, que dentro do universo da agronomia é sempre uma situação de bastante importância. Quem vai conversar conosco aqui, então, inicialmente, é a engenheira agrônoma Daniela da Rosa. Ela é a igreja aqui da nossa universidade. Vou colar aqui o restante do currículo dela, porque eu não me lembro de todos os detalhes. Porque, obviamente, ele já saiu da tela, mas cheguei aqui. Atualmente, então, ela é fiscal agropecuária do estado do Rio Grande do Sul e é especialista em educação ambiental. Junto com ela está o engenheiro agrônomo Alonso de Andrade, que é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Brasília, Bahia, Bahia, eu ainda perguntei, né? Da Bahia. Também é fiscal agropecuário aqui no estado e tem especialização em produção de plantas pela Universidade Federal de Viçosa, agora eu acertei, né? E MBA em gestão estratégica do agronegócio. Para fazer a intermediação, nada mais justo, né? Do que o professor Vitório Poleto, que é o professor de plantas daninhas e de diagnóstico de pragas e moléstias da Universidade. Chamando, então, agora a Daniele para conversar com vocês. Então, boa noite, pessoal. É um prazer para mim estar aqui hoje, né? Eu, enquanto ex-aluna aqui da Ubra, um pouco nervosa, porque agora o professor me assistindo, né? A professora Beth. Estou me sentindo na banca do TCC novamente. Mas eu gostaria de agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui. Não vou dizer que agradeço o convite, porque fui eu que me convidei. Conversei com a professora Beth, né? Perguntei se ela não gostaria que a gente participasse aqui da Semana do Meio Ambiente. Porque a gente acha que é muito importante esse momento que a gente está com vocês, que são alunos, né? Que estão aí na luta durante cinco anos para se formar. Trazer um pouquinho para vocês o que a gente está fazendo fora dos portões da universidade, né? Então, como a professora falou, eu sou fiscal. Entrei recentemente na Secretaria da Agricultura do Estado, no último concurso, né? Em agosto do ano passado. E atuo na IDA, né? Na Inspetoria de Defesa Agropecuária de Montenegro, certo? Então, hoje, a nossa ideia aqui... Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre como funciona a Secretaria de Agricultura do Estado, né? Muitas vezes a gente ouve falar sobre os órgãos oficiais, principalmente sobre a fiscalização, né? E muita gente já torce o nariz, acha que a gente vem só para multar, só para trazer o mal para as pessoas. e não é bem por aí, né? A gente desenvolve um trabalho muito bacana aqui para o Estado e a gente queria compartilhar, então, um pouquinho com vocês sobre o nosso trabalho. E aí, depois, sim, a gente vai entrar um pouquinho, um pouquinho não, muito, na parte técnica, né? Da legislação de agrotóxicos e da logística reversa. Pode mudar para mim, é só um... Beleza, pessoal. Então, para situar um pouquinho vocês, né? A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, mais conhecida como CEAP, às vezes tem alguma confusão, porque a gente, a cada governo, troca o nome, né? Então, já fomos CEAP, já fomos CEAP, já fomos SAA, já fomos CEAPDR, hoje somos CEAP, mas vocês sabem que é a Secretaria da Agricultura, né? Mudam algumas coisas, algumas prioridades, algumas pastas, mas será sempre a Secretaria da Agricultura e Pecuária, tá? O que a gente tem dentro da Secretaria? Ela é uma secretaria, assim como outras do Estado, né? Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde. Dentro dela, a gente tem algumas pastas, né? Nós temos alguns departamentos. Quais departamentos? São vários dentro da Secretaria da Agricultura. Nós temos o Departamento de Pesquisa, nós temos o Departamento de Defesa Vegetal, de Defesa Animal, Administrativo, de Infraestrutura, enfim, são vários departamentos. Obviamente, eu não vou ficar aqui detalhando para vocês a questão dos departamentos, até porque o nosso é muito específico, né? É o DDV, o Departamento de Defesa Sanitária Vegetal, certo? E aí temos o nosso co-irmão, que é o Departamento de Defesa Sanitária Animal, que são os fiscais médicos veterinários, então, que trabalham com produtos de origem animal, certo? Dentro desse departamento, né? Do Departamento Vegetal, eu costumo dizer que a gente tem algumas gavetinhas. Eu gosto de ser didática, porque quando eu entrei na Secretaria, eu também ficava confusa, né? O que é departamento, o que é divisão, o que são muitos nomes técnicos, e a gente às vezes se confunde, né? Então, temos o departamento ali abaixo da Secretaria, e dentro do departamento algumas divisões. Nós, especificamente, os fiscais agropecuários, engenheiros agrônomos, trabalhamos para três divisões, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada divisão para vocês, e depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode conversar. Então, a primeira divisão é a DIPOV, é a divisão de produtos de origem vegetal, tá? O que a gente trabalha dentro dessa divisão? Pode passar para mim, por favor, que tem umas fotinhos aqui. Dentro da DIPOV, nós trabalhamos prioritariamente a questão da uva e do vinho, e os seus derivados, né? Ou seja, suco de uva, vinagres, enfim, fazemos a fiscalização desse tipo de produto. Então, trabalhamos com fiscalização em cantinas, em agroindústrias, comércio que vendem esse tipo de produto, né? Dentro da DIPOV, algo que é bastante importante que a gente tem, que é uma estrutura de laboratório, que é o LAREN, Laboratório de Referência Enológica. Dentro desse laboratório, a gente faz análises da qualidade do vinho, né? Para ver se realmente esses vinhos estão dentro dos parâmetros que a legislação exige. Então, é um laboratório até muito bacana de conhecer. Eu não sei se ainda tem a cadeira de enologia aqui, professor. Não tem mais. Que pena, eu fiz. É bem interessante de conhecer até a estrutura do laboratório. Às vezes a gente acha assim, não, mas o estado, né? É sucateado? Não tem? E tal? Se vocês forem no LAREN, vocês vão ver toda a estrutura que a gente tem, equipamentos de ponta, de alta tecnologia, e um laboratório que é referência, tá? Até na América Latina. E dá para dizer até que dentro desse mundo do vinho, ele é uma referência mundial. A gente desenvolve técnicas lá dentro também, né? Parâmetros de avaliação das análises que são feitas, né? Para o vinho, para o suco. Enfim, então é um trabalho muito bacana que a gente faz. E bem interessante de conhecer, mesmo não tendo a cadeira, daqui a pouco dá para organizar uma turma, né? Esse laboratório, ele está sendo agora também adaptado para serem realizadas análises de resíduos de agrotóxico, que é outro tópico que a DPOV trabalha. A gente trabalha em conjunto com o Ministério da Agricultura, né? E agora a gente também está tentando colocar aí um programa nosso, estadual, de análise de resíduos. Então temos alguns equipamentos que estão sendo adaptados para fazerem esse tipo de análise, certo? Temos também um trabalho que é bastante interessante dentro da DPOV, que é a microvinificação. Todos os anos, na safra da uva, nós temos um mapa do estado onde a gente tem que coletar amostras de uva, determinadas variedades de uva. Essas amostras, elas vão para o LAREM, para o laboratório, e lá a gente faz realmente uma vinificação. Só que, claro, em escala menor, né? Com essa microvinificação, nós temos o parâmetro da safra do estado. Então a gente sabe que qualidade tem que ter os vinhos e os sucos a partir dessas análises. Então vocês sabem que a uva, né? Ela, dependendo da safra, ela vai variar de açúcares, né? Teores. Então isso é um monitoramento que nós temos anual. Isso a gente vem fazendo há muitos anos dentro do LAREM. Então a gente tem um histórico das nossas safras. Pode passar para mim, por favor? A segunda divisão, que é a segunda gavetinha, é a DDSV, né? A Defesa Sanitária Vegetal. Divisão de Defesa Sanitária Vegetal. Dentro dessa divisão, pessoal, vocês que estudam agora grandes culturas, as fruticulturas, né? Todas as culturas de importância comercial. Vocês sabem que a gente estuda lá as técnicas, né? Implantação de pomar, ou implantação da lavoura, colheita, tudo. Mas o que pega é a fitopatologia, né? A entomologia. São as pragas, né? Então essa divisão aqui é a divisão onde a gente faz o monitoramento de pragas, de interesse econômico, né? Então tem pragas que a gente já tem no estado, tem pragas que a gente ainda não tem no estado, e a gente monitora para que essa praga não entre, né? Então, basicamente, essa divisão cuida dessa parte de pragas e doenças. Eu falo pragas todas, bactérias, fungos, insetos, certo? Vocês já devem ter ouvido falar do greening, né? Que é uma doença da citricultura que a gente está aí, praticamente, o Rio Grande do Sul está isolado aqui, que ainda não tem essa doença, né? No Uruguai já tem, na Argentina tem, o ano passado foi detectado em Santa Catarina, São Paulo já tem há muitos anos, e a gente está aqui tentando, fazendo a defesa agropecuária no intuito dessa doença não entrar, né? É uma doença muito avassaladora, uma bactéria que é transmitida através de um psilídeo, e que se entrar aqui no Rio Grande do Sul, os nossos pomares vão ter sérias consequências, principalmente porque aqui a gente é majoritariamente agricultura familiar, né? Somos pequenas áreas, e por esse motivo, a gente está tentando fazer com que o greening não entre, né? Esse é um trabalho da defesa sanitária do Rio Grande do Sul. Aqui eu coloquei algumas fotos pra vocês, pra ilustrar, fazendo o monitoramento do cancro, das palmaças, monitoramento do cancro da videira, temos vários monitoramentos no citro, né? Cancro, pinta preta, agora o greening também, então, basicamente, é esse o trabalho da defesa. Trabalhamos também com a questão do trânsito vegetal, né? Fazemos o monitoramento em unidades de produção, enfim, são várias atividades, inclusive atividades de educação sanitária, né? Que são esses momentos de palestras onde a gente alerta sobre a questão de doenças, né? Que compõem o trabalho dessa divisão. E aqui, então, a DISA, que é a Divisão de Insumos e Serviços Agropecuários, que é a divisão que a gente está representando aqui hoje, né? A divisão dos agrotóxicos, né? Os temidos agrotóxicos. Então, gente, dentro dessa divisão é um universo, né? Nós temos a competência de fiscalizar o uso, ou seja, a gente vai fiscalizar lá na lavoura, lá no agricultor que aplica esse produto e nós também fiscalizamos o comércio. O comércio é quem vende, né? As agropecuárias, as casas agropecuárias. Dentro desse assunto, aí, nós passamos por várias coisas, né? Armazenamento, receita, as embalagens que a gente vai falar hoje com vocês. Então, assim, são diversas as atividades. A legislação de agrotóxico é uma legislação muito vasta. Cada região do estado que tu vai, são dinâmicas diferentes, né? Nós temos regiões que utilizam avião para fazer uma aplicação e outras equipamento postal, né? Um cara lá fazendo tudo manualmente. Então, assim, é muito vasto, tem muito assunto realmente, né? Aqui eu coloquei algumas fotos para ilustrar para vocês o nosso trabalho, né? A primeira foto, uma fiscalização de uso, tá? E aí vocês olhem o estado dos produtos que a gente encontrou na propriedade. Eles estavam vencidos aí, talvez, há uns 10 anos, né? Estavam em um local não era nem coberto, nem ao ar livre, tinham umas galinhas deitadas por cima. Então, assim, uma situação muito complicada, né? Isso a gente se depara, não é tão comum, mas a gente ainda se depara com isso, né? Mesmo com toda a informação que a gente tem hoje, todos os alertas, a gente ainda se depara com situações bem perigosas. Essa segunda foto é um atendimento que a gente fez de mortandade de abelhas, onde em uma determinada comunidade aconteceu a morte de diversas colmeias, e aí eles ligaram fazendo uma denúncia para a Secretaria da Agricultura. Primeiramente, a gente atende uma equipe multidisciplinar, engenheiros agrônomos e médicos veterinários, porque realmente pode ser algum problema de sanidade da colmeia, o que logo depois que a gente fez o atendimento, a gente já descartou, porque a veterinária não identificou nada sanitário, e aí nós fomos para as outras hipóteses, né? Deriva, né? De agrotóxico. Então, realmente, fizemos a coleta e apontou aí resíduos de agrotóxico, que provavelmente foi a causa de morte dessas abelhas. E a segunda, aqui, é um talpão de um agricultor que guarda embalagens vazias. estão nesse estilo. Aqui vocês podem até observar que a gente tem reutilização de embalagens, embalagens cortadas, que muitas vezes eles utilizam para dar água, para plantar uma florzinha, para colocar uma comida para um animal. Enfim, acontece bastante ainda também, pessoal. A reutilização é algo que a gente sempre orienta muito nas nossas fiscalizações. Acho que um geral, mais ou menos, do nosso trabalho é esse, né? Trabalhamos, então, em 19 regionais, tá? Em todas essas regionais, aí, tem algum fiscal, um engenheiro agrônomo. Somos uma equipe pequena para o tamanho do nosso estado, né? 497 municípios, nós temos, e estamos aí na volta de uns 80, 100, contando com o pessoal que trabalha em Porto Alegre, que é muito mais administrativo, né, pessoal? Porque o nosso trabalho gera muito documento. Então, tem muita gente lotada, muitos fiscais lotados em Porto Alegre e que trabalham mais com a parte administrativa e não tanto no campo quanto nós, tá? Somos uma equipe bem diminuta, pequena, e trabalhamos para essas três áreas, basicamente. É bastante coisa, são muitas atividades, muitas ações. É claro que, dependendo da região onde a gente está lotada, a gente tem dedicação a uma divisão ou outra, né? Mas sempre trabalhamos, normalmente, todas, né? Eu, por exemplo, trabalho em Montenegro, acabo trabalhando muito mais com a DISA e com a DDSV porque não tenho tanto vinho, né? Tenho mais o comércio de vinho, que é o que eu acabo trabalhando para a DIPOV. Mas, enfim, né? Só para trazer um pouco para vocês como que é a nossa estrutura de organização, o trabalho que a gente presta para a sociedade, que eu considero um trabalho extremamente importante, né? Porque, principalmente, aqui com a DISA, a gente trabalha a questão de saúde, né? Gente, saúde nossa, né? Que somos consumidores, dos agricultores que estão aplicando, saúde do meio ambiente, principalmente, né? Então, acho que é um trabalho muito bacana, assim, que a gente desenvolve, né? Em todas as divisões, na verdade. Basicamente, né? Sobre a nossa estrutura que eu queria falar para vocês era isso. Queria, desde já, nos colocar à disposição, quando precisarem, quando quiserem, falar sobre outros tópicos. Como eu falei para vocês, é tudo muito vasto, né? Principalmente a questão dos agrotóxicos. Não se acanhem, nos chamem. A gente adora fazer esse meio de campo, né? Entre a universidade e o profissional, né? Porque a gente, quando está aqui, a gente ainda tem muitas dúvidas, né? De como que vai ser no futuro. Então, acho que é interessante vocês conhecerem as possibilidades que vocês têm aí até de área de trabalho. Certo? Agora, eu queria, então, chamar, para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão da logística reversa. Meu colega, Alonso, fiscal do Estado também, que está aí há 10 anos e é uma pessoa muito experiente e vocês vão gostar muito do assunto. E, por favor, né? Depois, perguntem, façam os seus questionamentos, porque eu acho que é um momento importante para vocês tirarem as dúvidas. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouco. Como a Dani falou, meu nome é Alonso. Quero, de antemão, agradecer à professora Beth e ao professor Vitório pela oportunidade de a gente estar aqui compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência. Eu não sei se alguém de vocês já teve o primeiro contato com a fiscalização agropecuária do Estado, mas eu garanto para vocês que um dia vocês vão ter esse contato, seja na propriedade, seja em revendas, seja no próprio centro acadêmico. Então, pode ter certeza que vocês um dia vão encontrar com a gente e que vocês possam ter a gente como parceiro e não como os fiscais que estão ali para autuar. A gente vem com a cultura de orientação muito forte, de educação sanitária, justamente para evitar as autuações. eu venho aqui dessa regional, a minha regional é essa nove, que é a regional litoral, regional Osório. A gente trabalha muito a fitossanidade ali das bananas para quem vai veranear ali no litoral. Vocês vão observar que vocês pegando ali depois do túnel, que ali tem maquiné do lado, até Mampituba, divisa com Santa Catarina, é só banana. Então, há uma importância muito forte, não só econômica, quanto social. Porque se você tem um problema fitossanitário ali e tem um impacto no bananal, o que é que aqueles produtores vão conseguir substituir? Não tem nada. Então, há importância muito grande de você fazer um trabalho de defesa agropecuária. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante oito anos nessa regional 17, que é a regional ali das missões. São Luiz Gonzaga pega São Miguel das Missões, 32 municípios. Mas, como a Dani falou, a gente é lotado em algumas bases, mas a gente atua em todo o estado. Eu acho que poucos gaúchos conhecem o Rio Grande do Sul como eu, baiano, conheço. Eu acho que de 497 municípios, eu devo conhecer mais de 420. Justamente por quê? Porque a gente está em todo o estado. E é importante esse bate-papo, pessoal, com vocês. Para quê? Para que a gente traga um pouco desse cenário. e vou mostrar aqui para vocês de forma bem didática como é feita essa fiscalização, em especial a logística reversa, que é o processo de devolução das embalagens vazias. Vocês vão observar o que é que a gente encontra a campo, qual é o cenário, e o que é que vocês, agrônomos, futuros agrônomos, têm como desafio. Porque vocês são formadores de opinião e vocês são transformadores de cultura. Isso é muito importante vocês saírem daqui com essa consciência. Seja você vendendo um defensivo, seja você dando assistência à propriedade, vocês precisam mudar certos comportamentos que alguns produtores ainda têm. Seja por ignorância, falta de conhecimento, ou seja por desobediência. Mas a gente precisa muito de vocês para que a gente possa estar mudando o patamar do agronegócio do Rio Grande do Sul e também do Brasil. A gente trabalhando a logística reversa, que a logística reversa nada mais é do que cumprir todas as etapas de devolução das embalagens de limpeza, a triplice lavagem, armazenamento correto, perfuração, e devolver para que essas embalagens sejam ou incineradas, se não for possível, a reciclagem, ou serem recicladas e transformadas em vários outros subprodutos. Por exemplo, caixa de vaso sanitário, aquela caixa d'água, de banheiro, é muito utilizado reciclagem de embalagens de defensivos. E eu trabalho muito a palavra defensivo. Por quê? Porque veneno, ele vai se transformar em veneno a partir do mau uso que tu faz. Essa é a diferença de um defensivo para um veneno. Se tu está utilizando corretamente, seguindo as orientações da bula e do receituário agronômico, isso é um defensivo. Se tu está utilizando de forma incorreta, sem EPI, causando deriva, vira veneno. Então, aí que está a diferença das duas nomenclaturas. Eu prefiro defensivo. A lei mãe que rege, eu acho até que essa lei é mais velha do que a maioria de vocês. É uma lei que é a 7.802 de 1989 e ela é regulamentada pelo decreto 4.074 de 2002. Também já é um decreto que vai fazer 22 anos. E tem agora um novo decreto que foi colocado ali em 2021, 10.833, que ele muda alguns pontos desse decreto 4.074, só que a essência do que é fiscalizado e das obrigações continua ainda nesse decreto. Ele vai regrar sobre essa logística reversa, o que é que o produtor faz quando está com aquelas embalagens vazias, quanto tempo ele vai ter que ficar com aquelas embalagens até fazer a devolução para o centro de reciclagem que é coordenado pelo INPEV, que é o Instituto Nacional que controla todo esse processo de devolução de embalagens. E a gente também tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos que regra sobre essa questão de logística reversa. Então, isso é bem importante vocês ficarem atentos. Por quê? Porque lá na frente, quando vocês forem atuar profissionalmente, vocês vão ter que ter conhecimento um pouco profundo dessas legislações. É uma legislação bem simples, não é porque eu já estou há 10 anos aplicando ela e trabalhando com ela, mas ela é bem simples de ser cumprida e é ela que a gente tem como base para falar o que a gente vai agora mostrar para vocês. Aqui a gente tem no decreto alguns pontos que eu selecionei. Eu não gosto de trabalhar legislação artigo por artigo porque eu sei que vocês já vêm de um dia corrido e ainda parar aqui de noite um baiano falar para vocês artigo por artigo. Isso eu acho sem fundamento. Mas eu peguei alguns tópicos bastante importantes, por exemplo, da destinação final de sobras e de embalagens. Onde é que vai regrar isso? No decreto 4.074, no artigo 53. E aí eu separei dois aqui, dois pontos que ele vai falar ali no 53, que os usuários de agrotóxicos e afins deverão efetuar devolução de embalagens vazias e respectivas tampas aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, observadas as instruções constantes nos rótulos de bulas no prazo de até um ano contado da data de sua compra. O professor Vitório trabalha nessa área também, né, Vitório? E Vitório sabe qual o cenário que foi quando a gente iniciou esse trabalho aplicando esse decreto. Tu pegou bem o início ali, né, Vitório? E ele viu o cenário como era antes, as dificuldades e o patamar que a gente está hoje. Hoje o Brasil é referência mundial em logística reversa de embalagens de agrotóxicos. Sabe, nós estamos assim entre os três países de maior exemplo positivo em relação a esse quesito. Então, sempre que alguém for criticar o país, vocês nunca fiquem naquela síndrome do cachorro vira-lato. Nós somos especiais e a gente está no trend top. Então, pode ter certeza que a Europa, o próprio Estados Unidos, Japão, a gente é um exemplo para eles, sabe? E eles estão anos luz à distância da gente. Isso eu posso garantir. E o que é que ela fala aqui? Que as embalagens rígidas que contiverem formulações missíveis ou dispersíveis em água deverão ser submetidas pelo usuário à operação de triples lavagem ou tecnologia equivalente conforme a orientação constante seus rótulos, bulas ou folhetos complementares. Então, todas essas embalagens rígidas, o produtor, ele adquiriu o produto lá na agropecuária, fez a utilização, o que é que ele vai ter que fazer com essas embalagens? Ele vai ter que passar por uma triples lavagem dessas embalagens para tirar todo o resíduo que vai estar ali dentro dela e perfurar essas embalagens. Por que é que tem que perfurar essas embalagens? Alguém se habilitaria a responder? Deveria ser por causa disso, mas não. Depois que ela está lavada, a questão de perfurar é para que ela não seja reutilizada. perfeito. E nós temos visto muita reutilização. E além da reutilização, a gente tem visto alguns problemas de empresas, Vitório, isso é bem importante salientar, que estão se passando por empresas de proteção ambiental, passando nas propriedades para recolher essas embalagens e pede para o produtor lave, não perfure e mantenha a tampa. Com qual finalidade isso? Elas não têm ligação nenhuma com o Impev, que é o Instituto Nacional que controla isso, não têm ligação com centrais. Das duas, uma, ou para esquentar produto furtado em embalagens novas, ou para reutilizar essas embalagens de higienes em produtos falsificados. E aí que entra a fiscalização para poder exigir essa devolução. E falo isso, Vitório, porque a gente está com uns problemas aqui na região sério sobre isso. Então, desde já, se vocês ouvirem falar de empresas que dão um recibozinho ali, que está pegando, está pedindo embalagens, que não perfurem, já liguem um alerta e já podem entrar em contato conosco, porque a gente precisa investigar isso. Da aquisição dos produtos, o produtor, quando ele vai na agropecuária e faz a aquisição do produto, ele vai ter, claro, a receita agronômica. E o que vem primeiro, a nota fiscal do produto ou a receita agronômica da aquisição do produto? Receita agronômica, claro, é igual a uma receita médica. O profissional, ele está ali, vocês vão estar para o produtor rural no mesmo patamar que o médico está para a gente. Percebam a importância de vocês, profissionais agrônomos. Nada pode ser aplicado quando se trata de agrotóxicos sem assinatura de vocês profissionais. Então, daí está a importância de você fazer um receituário e um receituário correto. Você vai ter a receita agronômica e a nota fiscal. Só controla meu tempo, Dani, porque eu gosto de conversar. E na nota fiscal, a legislação ela já determina que quando alguém aqui já trabalha na área, no campo, em alguma granja? Beleza, temos dois exemplos ali. Vocês já pararam para ler a nota fiscal completamente? Já? O que é que tem que vir no rodapé dela? Não, na nota fiscal, não. Na nota fiscal, no rodapé, nos dados adicionais, ela vai ter que direcionar para o produtor aonde ele vai fazer a devolução dessas embalagens vazias. Se tu pegar uma nota fiscal no rodapé, aqui ela já está falando. Essa nota aqui, ela está falando aqui que é na Associação de Revendedores de Camacuã. Toda nota que tu for comprar defensivos, ela já está te dizendo ali, já é base legal. E aí a fiscalização, quando vai fiscalizar as revendas, a gente analisa isso também. Se as revendas não estão colocando isso, elas estão infringindo a legislação. Então, na nota, tu já tem isso. Amanhã, já pega uma nota fiscal e já dá um saque nisso. Pessoal, quando a gente fala de logística reversa, eu trouxe aqui para vocês, daqui é uma imagem do próprio IPEF, que mostra quais são as etapas que essas embalagens passam. Do comerciante, imagine aqui, está o Vitório, vendeu um produto, o produto veio aqui, não é, Vitório? O produtor fez o uso, fez a triplice lavagem, fez a devolução, descarte no local indicado, e quando tu faz a devolução dessas embalagens, tu recebe um recibo. Ali, identificando quantas embalagens tu fez a devolução, para que esse recibo? porque quando Alonso chegar em uma propriedade, em uma granja, ou seja, em uma propriedade de agricultura familiar, Alonso vai pedir, olha, eu quero o recibo de devolução das embalagens vazias. E aí é interessante e mostra o papel de vocês, como formadores de opinião lá, no campo, porque eu estou fazendo um ciclo de palestras para produtores. E eu cheguei em uma palestra que tinha quase 80 produtores e eu questionei eles, vocês têm o recibo em casa? e os produtores, eles abriram para mim, Deus o livre, aquilo eu queimo tudo porque eu tenho medo da fiscalização. Eu digo, cara, mas a fiscalização vai te punir se tu não tiver. Não, eu achava que vocês me pegariam em alguma coisa se eu tivesse. E aí tu vê a falta de conhecimento e a importância de vocês agrônomos, sabe? Não existe, eu sou, ouvi tu falar, Bete, ali sobre agronomia e eu sou um apaixonado também pela agronomia, sabe? Para mim não existe profissão mais importante no mundo do que a de agrônomo. O pessoal fala de professor porque forma todos nós, mas claro, eu vou puxar a brasa para o nosso assado, mas eu acho do agrônomo, porque a gente é quem leva a produção e é o alimento para a mesa da população mundial. Sem o nosso papel, a gente não conseguiria alimentar oito bilhões de pessoas. Então, eu puxo a brasa para o nosso assado. Aqui está todo o ciclo, pessoal, que é feito dessas embalagens. Essas embalagens, elas sofrem um reaproveitamento muito importante, além de que, qual o papel principal da logística reversa? Dia 5 de junho foi o quê? Dia mundial do meio ambiente. A gente está, pessoal, com essa logística reversa, a gente está tirando um passivo absurdo do meio ambiente. O nível de contaminação de água, de solo. Imagine o que a gente consegue tirar. Hoje, o Brasil, a gente está numa média, mais ou menos, sempre varia um pouquinho de 94% a 96% de retorno dessas embalagens. Por isso que eu falo que o Brasil está num nível totalmente diferenciado dos outros países. Aqui a gente tem um sistema que o próprio Vitório conhece bem, não é, Vitório? Aqui a gente tem, pessoal, o quanto de toneladas, aqui, só em 2022, imagine isso de plástico ficando esse passivo nas propriedades. E aí vocês observam o trabalho, que é um trabalho muito sério feito pelas revendas, pelo próprio Empev, pelos produtores, o quanto isso tem impactado positivamente o nosso agro. E aí a gente tem aqui 8% dessas embalagens, cerca de 8%, não consegue sofrer reciclagem, vai para a incineração e 92% consegue passar pelo processo de reciclagem. E aí eu trago para vocês, qual o cenário atual, Alonso, que você tem encontrado nas propriedades quando você chega? O que é que você tem visto? Algumas propriedades, a gente vê um cenário desse. o que é que vocês acham de vocês, profissionais, encontrarem uma propriedade com esse descarte a céu aberto dessas embalagens dessa forma? Tem como a fiscalização e achar isso normal e achar isso bacana? Não tem, e é por isso que a fiscalização, algumas pessoas têm uma imagem totalmente negativa. mas não, isso daqui não há, isso daqui não é questão de ignorância, sabe, por falta de conhecimento. Isso daqui já é um ato que eu considero um dolo, ele fazer isso. Aqui é outro exemplo, todas essas imagens que eu estou colocando, eu fiz o levantamento fotográfico, eu fiz a fiscalização, então não é a imagem que eu peguei da internet. Isso daqui também, olha pessoal, olha a mistura, Vitória, se eu chego lá na tua empresa, com esses galões de óleo, de defensivo, de tudo, sabe, está uma anarquia isso daqui, até de que boa tem ali no meio. Tu vai fazer logística reversa, tu vai entregar numa central, a central vai te falar o quê? Cara, isso daqui é só para defensivo, o que é que eu quero com água sanitária, sabe, e fora que isso daqui está a céu aberto. E isso daí é um cenário que a gente encontra muito a campo, pessoal. Aqui, só para vocês observarem, isso daqui foi uma fiscalização que eu fiz, olha o dia, olha que imagem, que ela é bastante significante, sabe, para mim. Porque eu estava no Dia Mundial do Meio Ambiente e olha o que foi que eu estava pegando, queima de embalagens. Queima de embalagens em 2023. Isso daqui é inadmissível. Isso daqui eu peguei numa propriedade que produz 180 hectares de brócolis. Eu nem sabia que tinha uma área grande dessa de brócolis, coisa linda de se ver, sabe. Não é uma propriedade qualquer, tu trabalha com hortaliças, Vitório, tu sabe o que é 180 hectares de brócolis, né. Então, não é um produtor pequeno. E não dá para tu aturar uma situação dessa. E eu não consegui fazer uma foto mais panorâmica, porque eu não poderia tirar foto da imagem das pessoas que estavam sendo fiscalizadas. Isso daí a fiscalização não pode fazer. Mas só para vocês terem ideia, a quatro metros desse local que eu tirei essa foto dessa queima de embalagens é o poço artesiano da casa que abastece a casa do Capataz. Sabe? Ou seja, esse cara está bebendo água de que forma? Aí a gente vê os problemas que a gente tem com a trazina, não é, Vitório? Nas análises de resíduos da água do Rio Grande do Sul. Isso por quê? Porque a gente vê muito mau uso dos produtos e hoje todas as empresas dão o maior suporte para que ocorra a logística reversa. Então, uma situação dessa aqui não tem como tu notificar o produtor ou dar um termo de fiscalização de boa. Não, isso daqui é auto de infração direto, porque a gente tem o poder discricionário da lei em muitas situações de ou tu autuar direto ou de tu fazer um termo de ajuste de conduta, dar o prazo para o cara e fazer ele fazer a devolução. Queima de embalagens não há diálogo, não há, em especial a gente em 2023. Aqui também, pessoal, isso daqui foi uma carga que eu peguei, eu fico ali no posto fiscal de divisa, até se vocês forem para o litoral, estiver passando ali, quiser dar uma chegada no nosso escritório, ali no posto do ICM, a gente fica ali fiscalizando as cargas que entram no estado do Rio Grande do Sul. Aqui tem o pessoal já do último período, né, Vitório? Então a gente aplica o princípio da exclusão do fitopatógeno, justamente para não deixar que pragas quarentenárias entrem no Rio Grande do Sul e cause impacto no estado. E em um dos caminhões que eu parei, olha o que eu encontrei. Uma embalagem de cinco litros de zap, eu fui abrir, sabe o que era isso daqui? Água para eles beberem. Sabe? Não, mas isso daí, isso daí, Alonso, já tem um tempão que eu usei esse produto, não tem mais nada aí, já lavei quantas vezes, quantas vezes eu já enchi de água assim, mas tu está bebendo num garrafão de veneno, cara. Sabe? Perfeito, perfeito. Mas é uma situação, aqui, só para vocês verem, isso daqui é de 6 de setembro de 2022. As fotos são todas atuais, sabe, que eu trouxe para vocês, para que vocês possam ver. Aqui, outra situação, isso daqui vocês podem observar, 6 de junho, terça-feira passada, eu fui chamado para uma denúncia de um cara que comprou uma residência e essa residência, o cachorro dele começou a cavar no fundo do pátio, essa daqui, no fundo do pátio, o cachorro começou a cavar e ele viu que apareceu uma tampa de um produto e aí ele foi mexer, viu que tinha vários e aí chamou a fiscalização. Eu fui lá, tinha 67 litros de agrotóxicos enterrados, 67 litros cheios, todos cheios. Vencido, eram todos cruiser que eles estavam e o que é que acontece, esse cara nunca, nunca produziu nada e ele disse, olha, eu preciso de um apoio de vocês, quero ver aí o que é que vocês fazem. Isso daqui, pessoal, já é descarte incorreto. O que é que a fiscalização fez? Eu tive que identificar uma revenda de defensivos licenciada para isso com depósito com licença também e deixei esses produtos apreendidos lá na agropecuária e deixei a agropecuária como fiel depositário e esses produtos eu vou levar para a vacaria para inativar o princípio ativo. Isso a fiscalização leva e faz essa ponte em casos raríssimos como esse. Se é um produtor rural, o produtor que teria que se virar para fazer esse processo todo. eu daria um prazo e ele teria que comprovar para mim que ele cumpriu. Nesse caso, que é um caso bastante atípico, eu tive que auxiliar. Mas vocês observem o que é que o cidadão fez. Ele enterrar um produto lá, produto cheio, produto de 2016. Aqui é outra propriedade que dia 5 eu fiz uma fiscalização. Essa daqui, pessoal, o que é que vocês acham dessa imagem? Vocês acham que esse armazenamento está correto? Não. Não está correto. Mas, pelo menos, para a fiscalização, no caso desse, eu não autuo. Por quê? Porque as embalagens estavam com triples lavagem, estavam protegidas de chuva, sabe? Só o armazenamento que estava desorganizado para caramba, sabe? Isso daqui é uma área telada, na imagem não dá para ver, mas é telada e separada. Então, para mim, já é uma situação que eu digo, pô, não está legal, mas também não está tão miserável. sabe? Perfeito. O que é que a gente tem orientado? Que eles peguem aquelas big bags, sabe? E coloquem segregue ali dentro da big bag, separado, lavado, que aí vai facilitar até para a revenda, né, Vitório? Quando vai, porque eles têm que separar por tipo de embalagem, volume de embalagem, separar as tampas, isso para a revenda que faz a logística reversa, facilita bastante. Mas vocês veem que isso daí que eu estou mostrando para vocês é da semana passada. Aqui a gente tem umas imagens, aqui é porque a luz está atrapalhando, mas eu queria muito que vocês olhassem essa imagem, não vai dar para ver essa aqui. O que é que vocês observam aqui? Vocês conseguem enxergar daí o que é isso? Dois filhotinhos de gato, olha para isso, isso daqui já é produto para tratamento de semente e os pobres dos gatos dormindo praticamente em cima das embalagens, sabe? Aqui a gente vê mais queima de embalagem, mas você olha, observa uma imagem dessa, não tem como tu olhar uma imagem dessa você vendo uma contaminação absurda para animais e você olhar e achar legal, sabe? E aí eu pergunto como é teu nome, tu que é bem participativa, Milena. Aí eu chego numa propriedade, Milena, e tu é a profissional agrônoma que é responsável por aquela propriedade. Eu te chamo, Milena, eu quero que tu me acompanhe na fiscalização e eu vejo uma propriedade dessa que Milena que é a RT, minha colega agrônoma, sabe? Como é que eu vou fazer uma análise de Milena profissional? É isso, pessoal, é essa ideia da responsabilidade de vocês profissionais que vocês têm que ter, sabe? Vocês vão sair engenheiros agrônomos daqui, sabe? E é rápido, quando vocês menos esperarem, vocês estão lá, não é mais aquela estudante de boa, sabe? Que o único compromisso é pegar um busão e vir aqui para a Ubra e ouvir o professor Vitória e a professora Bete, não. Vocês vão estar em outro patamar. E a Bete, que é agora do CREA, né, Bete? Tudo que a gente pega de regularidade grave e gravíssima, a gente encaminha para o conselho, sabe? Então, fiquem atentos a isso também, porque passar cinco anos aqui e depois o baiano te pegar lá no erro gravíssimo, tu vai ter que voltar aqui para o Vitório, viu? Para daninhas, né, Vitório? Então, fiquem atentos, porque o negócio é muito sério. Aí, a gente também, pessoal, traz bons exemplos. Aquele cenário atual que eu mostrei não é só aquilo que a gente encontra. Olha que armazenamento, para mim, isso daqui é show, sabe? Você encontra muita propriedade dessa forma também. E aí, eu quero que vocês entendam que tem muito profissional trabalhando direito, sabe? Que aquilo ali é exceção que eu mostrei para vocês. Isso daqui é a regra que a gente tem utilizado. Aqui é piso. Aqui a gente tem outra de madeira, mas bem protegidinha, a porta só está aberta porque a gente pediu para abrir para a gente entrar, mas geralmente eles chaveiam para quê? Para evitar contato de quê? Animais e pessoas. Perfeito. E aqui, pessoal, as embalagens, observem, as embalagens parecem que são embalagens que estão saindo da fábrica. E aqui é que está o risco daquelas empresas, Vitório, que chega lá picaretas e recolhe. Tu consegue esquentar um produto aqui facinho, porque as embalagens, os rótulos estão super novos, sabe? e aí chega o cara, pega um produto furtado ali, chego na granja do Vitório, o granjeiro forte, 5 mil hectares de soja, né, Vitório? Vou lá, furto os produtos dele, pego produtos caros, porque defensivo não é produto barato, e simplesmente esquento embalagens que, como é teu nome? que Johnny Van pegou e me deu. E eu ainda dei um recibo picareta para ti, né, que quando a fiscalização for lá vai dizer, não, meu amigo, isso daqui, essa empresa não existe, sabe? A tripse lavagem, o que é que ele fala? Que a tripse lavagem tem que ser imediatamente o uso final do produto. tu não pode trazer para lavar aqui no galpão, Deus o livre. Isso, tu tem que descartar ali no... Sabe? Mas é boa a tua pergunta, porque eu já encontrei produtores que eles faziam a tripse lavagem e a perfuração aqui, ó. Aí eu digo, pô, tu tá fazendo uma contaminação cruzada, tu tá trazendo por uma área limpa um produto sujo. Isso, tu tem que fazer uma perfuração para que ela não possa ser reutilizada. Rígidas. Caixa, perfeita a tua pergunta, o que é que a gente vê que há na cultura de conhecimento ainda de muitos produtores, muito, eu falo muitos, caixas de defensivos não é considerada embalagem e é embalagem. O que é que a gente encontra muito nas granjas? As caixas, em especial a gente entrando em período de chuva, aquilo vira um tapete para tu limpar os pés de barro, né? Ou então aquelas caixas são reutilizadas porque são caixas boas, duras, sabe? E são reutilizadas por eles. Aqui também, olha pessoal, que exemplo maravilhoso. Como o Dani me falou que a gente tinha um tempo curto, geralmente as minhas palestras eu levo em torno de uma hora e meia para falar da aquisição do produto até a logística revesta. E aí o Dani me apertou, hoje tu não vai poder ser um Fidel Crasto. mas eu tenho exemplos pessoal que eu não coloquei aqui, porque aqui já é a parte dos bons exemplos, mas na parte dos exemplos ruins que a gente viu dentro do armazenamento que você pode também armazenar as embalagens vazias dentro do depósito, sabe? Do depósito que eu falo, o galpão, tu pode deixar ali protegido de chuva, sem contaminação e segregado. Beleza. mas eu já encontrei embalagens vazias e cheias, tudo misturado no local do refeitório dos funcionários. Sabe? Então a gente tem que estar muito atento e quando tu estiver numa granja, vocês dois que já estão, sempre, a gente fala que quem engorda o boi é o olho do dono, né? A gente sempre fala de vocês terem uma visão macro. Observem como é que está funcionando tudo ao redor, sabe? Por quê? Porque a gente faz fiscalização sozinho, mas a gente também faz com a polícia ambiental, sabe? Com a Patran. A gente tem legislações que elas se encontram e teve situações mesmo que eu já fui, que a gente foi fiscalizar e foi com a Patran, a Patran ver a questão ambiental e encontramos assim três pombas mortas do lado do galpão. Cara, aquilo deu um berrotão grande para o cara que estava responsável e o cara, cara, eu passei aqui vinte vezes e não vi essas pombas. Então, hã? Gato? Não tinha gato. Mas já encontrei também, estou falando de gato, eu já encontrei em depósitos de agrotóxicos irregulares, claro, não era depósito dentro da NBR 9843, o cara colocando cinco gatos para ficar lá dentro do depósito de agrotóxicos. e eu questionei ele, ele me disse que era para os cachorros não pegarem os gatos. Eu disse, beleza, então as moléculas pegam. Então, esse olhar vocês têm que ter justamente para a gente evitar toda essa problemática. O que é que acontece? Dentro da NBR 9843, que fala sobre a questão de depósitos, de defensivos e também casas de embalagem, ela vai falar assim sobre distanciamento de residências. Eu estou falando depósitos galpões, sabe? E eu já entendo que vocês agrônomos sabem dessa NBR, que inclusive agora ela passou por uma reformulação que a distância das residências era 30 metros, agora reduziu para 15 e de instalações. Então, eu já venho com a ideia de que vocês sabem disso. Por isso que eu estou te falando, porque vocês são estudantes de agrotóxicos, economia, vocês têm acesso às informações, sabe? Vocês têm as emendas, dentro da emenda de vocês, vocês vão ver isso. Mas para o produtor, aí quando é palestra para o produtor, aí eu tenho que falar os pormenores, distanciamento, de residência, como é feito esse depósito. A gente coloca meia parede de alvenaria para embalagens vazias e o resto pode subir de tela para a ventilação. Como está esse exemplo aqui? não. Como está esse exemplo aqui? Aqui é só de tela que a gente tem, mas a gente também tem exemplos que é meia parede, piso de cimento, claro, meia parede de tijolo e até o teto tela. A gente coloca tem sim essas casas, geralmente você vai encontrar isso em granjas mais estruturadas e que utilizam um volume muito maior, que eu não vou cobrar isso a um produtor, agricultor familiar que planta ali três hectares. Por exemplo, eu não posso ir, ele tem que ter o local dele também, protegido e dentro da legislação. Só que as características para ele vão ser diferentes do produtor que produz. Até para armazenamento de defensivos, para o produtor que ele consome até 100 quilos ou 100 litros, ele pode utilizar um armário de ferro como depósito. Então, dentro da legislação tem as nuances para os diferentes tipos de produção. Eu não sei se alguém aqui já teve algum sistema de produção de fumo. Já teve? Tu já viu como é o depósito de agrotóxicos deles? Tu planta? Ah, então estou falando com a menina do fumo. Tu vê como é? Sabe, aquele armário de ferro que tem perfeito. para vocês aquilo está totalmente adequado dentro da legislação. Só que eu posso chegar para um grangeiro, o cara que planta 500 hectares de milho e liberar aquele sistema de depósito? Não. Não por quê? Porque para ti ele autoriza de 100 quilos até 100 quilos e 100 litros é autorizado. Para mim, a cultura do fumo é o exemplo melhor que tem. E aí a gente traz para o agricultor familiar essas possibilidades e eles ficam encantados porque eles achavam que os monstros da fiscalização iriam cobrar uma baita estrutura, sabe? Só que é mais ignorância, falta de conhecimento mesmo, é ignorância de conhecimento mesmo da situação. E aqui, pessoal, para a gente finalizar essa parte de logística reversa, vocês podem observar que ela é bastante simples, mas é bastante importante a gente seguir e cumprir. o produtor ele tem que ficar, não sei se vocês sabem por quanto tempo ele tem que manter o recibo de devolução das embalagens, alguém sabe? Um ano, exatamente. E aí o que é que acontece? Os produtores eles confundem muito a questão do tempo que eles têm que manter a receita agronômica na propriedade e o tempo que eles têm que manter o recibo. Quanto tempo o produtor, tem alguém aqui no décimo semestre? Alguém aqui no brete para formar? Se tiver, também vai ficar com vergonha da gente perguntar mas, por exemplo, o pessoal, o produtor ele tem que ficar por pelo menos dois anos com a receita agronômica sobre a responsabilidade dele, a via dele ele tem que manter. Então, isso também é bem importante para que vocês possam estar orientando os assistidos de vocês e a gente fala que há uma imensidão pessoal de campo de trabalho para vocês não fiquem basicamente fechado a trabalhar só em granja ou trabalhar só assinando receita agronômica. A vastidão da nossa profissão é absurda e eu dou um exemplo para vocês que eu estava falando com a Beth. eu trabalho ali no litoral e eu conheço só uma profissional uma agrônoma lá em todo o litoral que emite certificado fitossanitário de origem para banana só uma e muitos produtores precisando e não tem ninguém habilitado e não tem ninguém capacitado e um baita mercado de trabalho para vocês fitossanitário de origem o CFO que vai fundamentar a permissão de trânsito vegetal para mandar IN33 do Ministério da Agricultura e outra coisa também tudo isso que a gente cobra que a gente chega numa granja fiscalizo ali o João João é o seguinte tu não tem depósito baseado na legislação tu não tem local específico para armazenamento de embalagens vou chegar para ele vou dar um prazo para ele construir tu precisa tal prazo esse produtor ele vai procurar profissionais que entendam da legislação para poder construir quem são esses profissionais é isso baita mercado de trabalho sabe e quantos de vocês pararam para observar que existe esse potencial de mercado então aí vocês estão vendo são vários nichos então nunca feche a mente de vocês eu sempre produzi café e cacau a minha família é produtora de café e cacau na Bahia e eu jamais pensei em vir passar o inverno aqui no Rio Grande do Sul sabe jamais sabe tive a oportunidade de morar na Europa por seis anos e nunca pensei em vir e aí resolvi ser servidor público Rio Grande do Sul ia separar do Brasil e eu disse vou ficar na parte rica e estou aí há dez anos e ainda não achei a riqueza mas faz parte amo muito o que eu faço então pessoal existe todo esse nicho de mercado e só aqui na parte de logística reversa vocês veem potenciais de trabalho de vocês então isso é bem bacana em especial para os que são mais novos que tem um tempo ainda de escolher os que estão no fim do breche e a vida é muito louca e aí daqui a pouco tu já é jogado lá já te dá um crédito diz o que é que eu vou fazer com esse crédito meu Deus do céu sabe então é bem dinâmico e aí a gente tem como desafios para mim o principal desafio nosso é ter profissionais aqui com a mudança cultural para que possa trazer essa formação lá na ponta para os produtores vocês assumirem a profissão de agronomia estão atuando a campo até tu que está com mate que já trabalha já é produtora chegar na tua propriedade eu tenho certeza que amanhã vai ser diferente ou já era bom sabe mas tu vai melhorar sabe o pessoal do fumo é um dos melhores exemplos que eu tenho sabe não é porque eu estou falando contigo não mas para mim é um dos melhores exemplos em termos de comportamento de utilização de produtos até porque as fumageiras cobram para caramba né mas para mim um dos principais desafios é esse é a mudança cultural não só dos profissionais mas também dos produtores assistidos a gente tem um gargalo que é o que fazer com que essa logística reversa ela aumente e ela se consolide dentro desses patamares que a gente tem evitando descartes e evitando esse cenário que eu mostrei para vocês da semana passada isso é bem preocupante para a gente porque a gente tem um impacto também muito grande no meio ambiente que é o principal e a gente tem como perspectiva o que a gente tem uma perspectiva de uma evolução grande do setor eu estava até falando com o Vitório que o Rio Grande do Sul em breve a gente dentro do nosso sistema só para vocês entenderem nosso sistema se a colega ali que trabalha com fumo se ela for ali no Vitório e comprar um litro de vamos supor de tórdon ela quer passar lá no potreiro e quer comprar um litro de tórdon que é um um herbicida hormonal automaticamente quando ela compra lá cai no nosso sistema da defesa agropecuária hoje é linkado com as revendas e todas as revendas tem que enviar esses dados para a gente então tudo que é usado por vocês cai para a gente sabe e dentro desse processo vai ser também cobradas as embalagens vazias se Bete compra 100 litros de defensivo Bete vai ter um período para declarar a devolução daquela 100 embalagem e isso vai ser muito breve aqui dentro do Rio Grande do Sul já acontece no Mato Grosso então a tendência é a logística reversa ficar plena e a gente buscando a perfeição e isso vai demandar muito de vocês de vocês profissionais que vão estar a campo e vão estar orientando os produtores e por isso que eu chamo a atenção da importância de vocês porque vocês vão ser o cérebro do agronegócio do Rio Grande do Sul e do Brasil percebam o patamar de responsabilidade que vocês têm sabe vocês são os agrônomos são os respeitados sabe vocês vão observar que quando vocês formarem que vocês forem prestar uma assistência está todo mundo ali esperando por ti todo mundo vai esperar a tua decisão e tu que vai ter que tomar a decisão e se tu tomar uma decisão errada meu amigo tu tapa errado viu por quê? porque tu pode inviabilizar toda uma área de produção mas tu tomando uma certa aí tu tá gado cada vez mais vão te respeitar claro e participação nos lucros que é o mais importante então pessoal fica aqui a minha conclusão eu passei bem de forma bem simples Beth pra que eles possam estar entendendo como é que funciona a gente se coloca à disposição também pra que a gente possa estar se aproximando cada vez mais e outra coisa que eu também quero destacar aqui pessoal é a excelência que a Ubra tem formado profissionais sabe isso pra mim é é bastante importante hoje nós temos três egressos da Ubra dentro da Defesa Agropecuária do Estado a gente tem a Luciane Rubim que pra mim é um gênio ali em Porto Alegre é um dos melhores profissionais e partiu daqui da Ubra sabe a gente tem a Daniele que desde 2014 ela era da Ematea e eu tentando roubar pra gente cara vem pra defesa Daniele vem pra defesa e graças a Deus está no nosso time é uma das melhores profissionais de campo é ela a parte de extensão essa menina ela domina muito mais do que eu sabe eu que estou há 10 anos a parte fitossanitária a gente por questão da experiência a gente agrega muito mais mas a Dani já é uma menina que está vindo completa e a gente tem também o Frederico que o Frederico foi nomeado agora ano passado no último concurso que a gente teve e ele está lá na regional do Alegrete Bagé Frederico está em Bagé e são profissionais pessoal esses três alunos esses três ex-alunos daqui eu posso dizer que eles estão os melhores fiscais do estado do Rio Grande do Sul então vocês veem a excelência que a UBRA está formando sabe então quero parabenizar vocês Bete pela formação desses profissionais sabe não foi só que é importante a gente dar honra a quem tem honra sabe porque eu venho o pessoal palestrando eu só ano retrasado eu palestrei em 14 universidades e fiquei assustado com o cenário de profissionais que eu estava vendo sabe de um profissional que está no décimo período e não sabe o que é uma receita agronômica sabe e isso é bom para vocês sabe por quê porque vão ficar só os melhores e os melhores está aqui sabe isso é um exemplo que eu queria deixar para vocês e mostrar o quanto vocês estão sendo bem qualificados quero agradecer se tiver alguma pergunta e deixar Bete caso vocês precisem de uma semana agronômica para que a gente venha falar sobre todo o processo desde aquisição sabe quais são os principais erros que a gente encontra na receita agronômica falso diagnóstico cultura inexistente as hienes dos hormonais a gente está aí à disposição a gente tem o maior prazer de estar aqui falando para vocês então muito obrigado e eu fico à disposição Alonso vou pedir para você sentar ali então que aí o colega vai botar a câmera virada bom inicialmente eu quero agradecer como eu comentei talvez os outros não tenham ouvido o elogio aos nossos egressos ele não foi ensaiado não sabia que ele ia dizer uma coisa dessas mas eu tenho certeza disso que ele falou então quando eu digo que a gente prioriza trazer os nossos alunos que saíram da universidade para conversar com vocês e principalmente até a professora Andréia está aqui que dá aula no primeiro semestre e a escolha do dia também teve essa intenção de favorecer os alunos do primeiro semestre é justamente mostrar todo esse universo que a gente tem pela frente e todo o comprometimento que a universidade tem com a qualidade dos profissionais que saem daqui eu sempre digo estão saindo colegas e a gente não pode se comprometer em que os colegas que saiam daqui sejam com uma qualidade ruim então são os nossos e a gente quer que sejam os melhores e estão saindo alguns exemplos a gente está verificando vou coloquei eles parece de castiguinho ali mas enfim para que a gente possa focar mais nas perguntas eu vou andar aqui se alguém quiser fazer uma pergunta o microfone é para que depois fique no áudio do youtube as perguntas e as pessoas possam ouvir eu vou fazer o papel aqui de garçom microfone bom boa noite e primeiramente muito obrigado pela palestra após não quis falar muito alto bom então muito obrigado pela palestra pelas informações que são de suma relevância eu sou bióloga não sou agrônoma e a minha pergunta é em relação ao exercício mesmo dessa função que vocês estão hoje porque nem sempre quem fiscaliza é tão bem recebido eu queria que vocês contassem um pouquinho assim de como é a experiência se vocês trabalham em duplas ou se vão sozinhos nas propriedades porque tem regiões que são muito grandes às vezes a gente fica um bom tempo em estrada sozinho então eu queria que contasse um pouquinho dessa experiência de como é que é o trabalho bom primeiramente nós costumamos trabalhar em duplas ou até mais dependendo do tipo de ação normalmente a gente estuda os casos que a gente vai quando é uma ação maior então às vezes a gente tem que formar equipes maiores dependendo do pepino digamos assim que nós vamos encontrar qualquer outra pergunta um pouquinho da assim de receber eu acho assim que tudo é questão de abordagem nós temos uma equipe na secretaria que costuma ter uma abordagem muito tranquila com os fiscalizados muito respeitosa então eu acho que isso é muito importante tu chegar com educação explicando o teu trabalho explicando o porquê que tu está ali muitas vezes as pessoas acham que é denúncia quando vem a gente a primeira coisa quem foi o vizinho que me denunciou quem foi o concorrente que me denunciou e não nós trabalhamos com a rotina também com a casualidade a gente escolhe também alguns através dos nossos sistemas como o Alonso comentou tudo que as pessoas compram fica registrado então às vezes algumas coisas nos chamam a atenção e a gente vai fazer essa fiscalização então eu acredito muito nisso em a gente chegar de forma respeitosa e às vezes acontece de ser um pouco mais difícil essa abordagem da pessoa não nos receber tão bem mas eu acho assim que nós enquanto funcionários nós temos que ser o ponto de equilíbrio nós não podemos devolver na mesma moeda então a gente tem que tentar manter aquela situação de uma forma que ela não extrapole eu acho que isso é muito importante então tentamos trabalhar sempre dentro dessa linha claro que às vezes acontece de extrapolar muitas vezes a gente precisa de reforço até mesmo da polícia como o Alonso comentou da Patran ou de algum outro órgão ambiental isso acontece mas a gente não pode dizer que é uma rotina normalmente nós conseguimos ser bem recebidos ou no início quando não somos ao final a gente consegue reverter a situação acho que basicamente isso Alonso quer complementar a gente a fiscalização agropecuária a gente tem o poder de polícia administrativa eu não preciso de mandato para entrar numa propriedade eu não posso entrar no Lá dela porque o Lá é inviolável mas a gente tem uma tipicidade da nossa atividade de estado que é tu não precisar desses mandados de busca e apreensão tanto é que em algumas ações a própria polícia pede o nosso apoio porque a gente pode entrar e a polícia entra dando apoio a gente sabe já para a polícia eles teriam que ter um mandado judicial e a gente consegue entrar e hoje se eu chego na propriedade como é teu nome? Andréa se eu chego na tua propriedade e tu diz não tu não vai entrar primeira coisa que eu vou te explicar de forma bem cordial Andréa tu criar embaraço para fiscalização é o maior valor de multa que tu vai tomar e outra eu vou sair daqui numa boa vou buscar brigada e vou entrar com proteção policial e tu vai tomar multa ainda e aí converso bem de boa com o produtor porque a nossa intenção não é multar sabe a nossa intenção é desenvolver um trabalho para quê? para que quando a Beth vá sentar meio dia na mesa dela que ela saiba que ela não vai comer nenhum resíduo de produto para que Andréa quando tiver com enxame de abelha dela saiba que a abelha dela não vai morrer por causa de neonicotinoide sabe o nosso papel principal a essência é garantir a qualidade do produto que vai chegar na tua mesa tu saber que tu está comendo um produto que não tem resíduo de defensivos ou de agrotóxicos e hoje a depender depende muito das situações por exemplo a gente trabalha muito com força tarefa eu tive numa força tarefa ano passado ali na fronteira do Rio Uruguai e a gente encontra de tudo lá é cocaína é armas é tudo tu para um caminhão ali tu abriu tu não sabe o que é que tu vai encontrar sabe então nessas situações a gente vai sempre com apoio policial sabe eu nunca oriento colega nenhum a ir para uma fiscalização sozinho nunca porque é muito arriscado muito perigoso em dois depende da situação por exemplo amanhã eu vou estar a campo com a Dani eu vim dar um suporte para ela aqui no Vale do Caí aproveitar que eu estou aqui palestrando e amanhã eu vou dar um suporte para ela a gente vai em dois por quê? porque a gente sabe que os nossos alvos são alvos tranquilos mas quando a gente sai e aí é bem interessante tua pergunta André porque se eu vou na tua propriedade porque é bem participativa se eu vou na tua propriedade eu já estou indo com tua vida inteira sabe e se eu chego lá para ti e meu alvo é um neonicotinoide porque morreu a abelha do vizinho e eu estou fazendo todo o vínculo epidemiológico para saber se veio de ti e eu te pergunto pô beleza posso ver teus produtos posso ah eu queria saber o que é que tu usa aqui para inseto não não uso nada não tá doido morre abelha e eu estou com todas as receitas que tu comprou já na minha pasta e aí eu chego lá e te pego na mentira logo de cara peguei na mentira quebra de confiança e aí já foi sabe a mesma coisa na fiscalização de derivas então depende muito do nosso alvo alvo cotidiano a gente vai em dois mas se há uma suspeita e um risco muito grande a gente sempre vai em uma equipe maior mas desde já deixando bem claro que esse bate-papo que eu estou tendo aqui com vocês é o que eu tenho com o produtor sabe eu sou produtor rural eu sei o que é tu parar com L200 na porta de um cara uma L200 branca já te dá um pavor sabe os caras tremem quando para aquela caminhonete teve uma vez que eu fui e eu pedi um apoio policial porque eu estava com suspeita de que o cara estava jogando agrotóxicos de avião agrotóxicos contrabandeados jogando na lavoura do milho para cair aquele pacote para eles abrirem lá e depois desovarem e eu estava preocupado porque poderia ser cocaína também e era naquela faixa do Rio Uruguai e ali voa muito o avião de baixo radar que eles fazem isso e aí tu não sabe o que é que tu vai encontrar e eu pedi um apoio policial e fui eu uma colega numa caminhonete e foram quatro caminhonetes de polícia escoltando a gente cara na hora que parou até eu fiquei com medo cada fuzil que eu disse bah mas até eu fiquei com medo mas a importância de tu ir com esse aparato policial a gente tem direito a porte de arma eu estou há 10 anos nunca pedi porte e nunca tive nenhuma situação que eu diga pô e olha que eu já fiz fiscalização nesse estado viu do Chuí até no Noai onde tu bota eu já tive sabe então e nunca tive nenhuma situação que eu disse olha o bicho está pegando aqui até em situações que eu encontro contrabando que aí o produtor sabe que ele está ferrado porque vai para a justiça federal até nessa situação Bet vamos dialogar aqui Bet a casa caiu Binho a gente tem que dialogar aqui buscar o melhor meio de solucionar isso sabe e sempre conseguir levar numa boa mas eu já tive casos de colega que foram expulsos com arma sabe e depende muito da forma que tu também aborde do que tu vai encontrar mas essa é a experiência de campo e é bacana sabe André eu acho lindo o nosso trabalho eu adoro entrar assim numa caminhonete tu não saber o que tu vai encontrar sabe é muito bacana e tem situações também que a gente vai que tu diz cara vou ali como eu fui semana passada fui numa ação eu disse beleza vou ali saio seis horas da manhã meio dia eu volto pra casa e todo o processo administrativo eu faço sabe que horas eu voltei pra casa onze horas da noite porque depende muito do que tu vai encontrar então essa rotina é dinâmica por isso que eu digo que eu amo minha profissão ser fiscal agropecuário eu acho maravilhoso ser agrônomo já é maravilhoso e fiscal agropecuário eu sou mais apaixonado ainda porque todo dia é uma dinâmica sabe não existe rotina todo dia é diferente sabe então é muito bacana e essa é a experiência André a nossa então ali no início da apresentação de vocês tinha vocês falaram a respeito de situações de descarte inadequado etc é claro que a gente não tem como voltar agora nas primeiras imagens mas eu fiquei pensando em média quanto seria uma multa por uma situação como aquela isso é muito relativo porque tu tem tu tem uma majoração pra trabalhar dentro da multa e quem vai determinar isso é o relator que vai estar pegando aquele processo pra analisar por exemplo como é que funciona o processo legal de infração eu te multo esse auto de infração vai cair em Porto Alegre numa junta de processos e eles vão designar um relator que é quem vai vai te dar o prazo de defesa claro do contraditório esse relator vai analisar a tua defesa e a justificativa do fiscal e pra tu ter ideia da isenção e a imparcialidade desse fiscal hoje mesmo tava com a Dani e a Dani anulando o auto de infração de um colega sabe então isso é parte do processo sabe dentro dos princípios da administração pública tu tem que ter a imparcialidade né então isso é bem rotineiro e falar de valores isso é muito relativo sabe tu tem auto de infração que vai girar em torno de 4 mil tu tem auto de infração que vai girar em torno de 40 mil de 80 mil de 100 mil depende isso depende o que é que a gente analisa muito é o dolo e a má fé e as consequências que aquilo vai girar e outra coisa reincidência também porque aí a multa é dobrada outra coisa dentro do artigo 15 da lei 7.802 que é a lei mãe tu pode responder a administrativa civil e penal que é o que tá ocorrendo muito com o uso irregular dos herbicidas hormonais que a gente tá vendo que o cara tá indo pra acordo de não persecução penal que o bicho pega sabe então vai variar muito em torno da gravidade dessa infração e do dolo e má fé nem sempre esse alto de infração vai gerar uma multa pecuniária pode acontecer do relator verificar toda a questão qual que foi os argumentos do fiscal e aí pode dizer que isso é uma advertência não precisa ser uma multa ver que não teve má fé não teve dolo então uma advertência pra esse produtor ou pra essa empresa já é suficiente porque ela não é reincidente a gente verifica toda a construção da denúncia não da da infração e da da resposta do autuado da defesa do autuado então tudo isso vai ser avaliado muitas vezes uma advertência pode ser suficiente também tem uns efeitos atenuantes que a própria legislação e o processo legal ele te ampara sabe se tu é réu primário se não houve dolo e má fé se tu tem ignorância até isso sabe pode utilizar agora se eu pego um engenheiro agrônomo tu pode tu pode ser perdoado pelo período de ignorância mas o período de conhecimento não tem como mas graças a Deus eu não vou pegar vocês não pode ter certeza uma das coisas que eu queria comentar é justamente a questão do papel orientador eu acho que isso é uma das coisas que tem mudado muito na fiscalização e aí então posso a fiscalização do CREA também a fiscalização então da secretaria porque a questão de tu verificar uma situação que é um problema tu orientar uma correção daquela situação e a partir daí sim depois tu retorna para fazer uma avaliação daquilo que foi orientado efetivamente então acho que isso também muda muito a interpretação de que os fiscais tinham e ainda às vezes tem mas vou passar para a colega Milena aqui para sua continuidade essa devolução do recipiente depois da trixilavagem e da preparação tem algum custo para o produtor para ele deixar nesse ponto de coleta ou Vitório tu cobra quanto lá se a empresa está cobrando eu não sei a legislação disso isso não faz o menor sentido porque assim quando isso começou lá há mais de 20 anos a primeira coisa que começou a se pensar nas empresas era olha eu estou atraindo o meu cliente ele vai me ver como empresa como uma pessoa uma empresa que vai ajudar ele obviamente então isso nunca passou pela cabeça pelo menos no hall de empresas que foram arroladas aqui da grande portal que eu participei naquela época dos primeiros as primeiras palestras para a implementação de todo o sistema que culminou no que a gente tem hoje o sucesso desse no país inteiro que é um exemplo mundial já se sabe disso há muito tempo que o Brasil é exemplo mas realmente se alguma empresa está cobrando eu acho até isso um conta é um gol contra eu sou produtor rural e a gente na região lá o que acontecia uma empresa cobrava e a gente comprava dessa empresa e ela cobrava para devolver só que tinha outras empresas que não cobrava aí tu chegava assim bom tu não cobra mas pelo menos não tu não compra de mim eu não vou levar e aí tu ficava amarrado com aquela empresa não tu compra dele tem que tu paga para ele para ele devolver entendeu olha existe uma questão dentro da legislação que é responsabilidade solidária e cada ente da cadeia produtiva ele tem o seu grau de responsabilidade a lei fala que as empresas devem promover a orientação e auxiliar no processo de logística reversa como é teu nome? inclusive Bento tu pode diretamente entregar em qualquer posto de recebimento sabe tu não precisa entregar chegar ali no Vitória e dizer Vitória eu vou devolver para ti tu pode ligar para qualquer posto e agendar claro tu tem que fazer esse agendamento e dizer olha eu estou aqui com mil embalagens para devolver preciso devolver tu pode entregar diretamente para ele eu acabei tomando a palavra a primeira coisa que eu queria falar é parabenizar os dois pela apresentação apesar de já ter 30 anos de profissão uma novidade me chamou a atenção eu não conheci isso a história da reciclagem clandestina de embalagens isso nunca me passou pela cabeça que nós chegássemos hoje nesse nível de esperteza você é que pode falar isso eu queria dar um depoimento que quando eu fiz meu primeiro estágio foi em terra de areia em 1992 31 anos atrás eu vi muita sanga funda eu tive muito lá enfim e os dois estágios que eu fiz um foi em terra de areia e outro foi em Bento Gonçalves na época Bento era um município bem maior do que hoje em Mater o escritório da Mater de Bento era enorme uma maravilha tecnológico de terra de areia era um escritóriozinho um cantinho lá num canto na prefeitura mas assim naquela época você tem uma ideia tinha uma orientação inclusive folhetos que eram distribuídos ao produtor pena que eu não guardei um para ter isso como algo histórico deve ter lá dentro da biblioteca da Mater de o que fazer com a embalagem e a orientação era cavar um buraco colocar brita carvão e depois jogar as embalagens lá dentro e queimá-las após queimado jogar cal em cima e começar a fazer camada por camada esta é a orientação oficial que ocorria naquela época o que chama a atenção é que isso não foi lá nos anos 60 e 70 lá quando a gente ainda era um país realmente meio rural era bem abandonado não isso é nos 90 nós já estávamos no início do telefone celular já tinha computadores não tinha internet e ainda se seguia esse modelo eu me lembro que eu olhava eu vi isso em algumas propriedades em Bento eu vi isso aquela fumacinha saindo daí aquele cheiro de plástico queimado já me chamou a atenção tem que haver um modelo melhor de fazer isso me passou pela cabeça a reciclagem comum não pode esse tipo de material não pode ir para a reciclagem que a gente faz na casa de cada um de nós e aí logo em seguida pouco tempo depois no início do ano 2000 começou então esse modelo na idade alheia já dizia mas não era implantado e realmente no início foi turbulento como tudo se adaptou e hoje isso realmente é um motivo de orgulho do Brasil assim como o uso de biológicos hoje o Brasil é o maior utilizador de biológicos do mundo dados da Embrapa agora de março a gente tem que começar eu gostei muito de falar deixar de ter que é a síndrome de vira-lata do Nelson Poder por que não era um pouquinho a gente parece que tudo que é daqui é menor não então duas coisas aqui entre outras que a gente faz na nossa agronomia essa reciclagem foi feita por gente da agronomia essa ideia veio daqui e os biológicos que nós estamos usando hoje no Brasil são feitos por agrônomos e pesquisadores daqui do Brasil não é nada importado e isso é um motivo de orgulho para nós eu queria fazer uma perguntinha técnica vamos dizer assim saco de descarte aquele saco padrão é obrigatório ter para vender nas revendas ou não eu não tenho bem certeza disso hoje queria te perguntar e outra coisa tem visto ocorre casos de produtor comprar produto em excesso para ele revender eu acho que tu está acompanhando algumas ações da fiscalização inclusive eu coordenei uma operação que a gente chamou operação triângulo que era produtor vendendo produtos em bloco de produtor rural sabe e pegamos tem casos sim a gente fez uma força tarefa nessa força tarefa a gente tinha 84 policiais e aí e aí e aí e aí Obrigado. 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 Ainda sobre o custo de descarte dessas embalagens, o produtor não tem custo com isso? Para exemplo, coletando, tem. Ou não? Obrigada. Obrigado. Com licença, eu estou falando. E com licença. Então com licença, eu espero eu. Será que acontece. Obrigado. 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 Interessante. A terceira pergunta. Então, eu como agrônoma, eu também sou responsável pelo descarte desse material, que seria o resíduo do químico que eu usei. Do químico que eu sugeri, no caso do que eu receitei. Mas aí eu me pergunto, eu acredito, agora não me recordo de cabeça, que é nesse semestre que a gente está vendo com o Vitório, que tem químicos que têm mais de um ano de validade. E pelo que eu entendi na palestra, eu tenho um ano para descartar. Ah, tá, vazio. Tá, entendi. Tchau. 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 Então se eu comprei um químico lá do Vitório Digamos que eu comprei muitos químicos do Vitório E esses químicos têm validade de dois anos E eu usei só a metade Eu tenho um ano a partir da compra Ou um ano depois Aguardo E agora? O que a gente faz quando está vencido? 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 Amém. Amém. Mas eu ouvi que eles falaram sobre isso. Sabe? Pra quem prestou atenção, quem não prestou já passou e aí infelizmente o tempo não volta atrás. Mas vocês vão observar, podem procurar a gente. A gente tem o maior prazer em atendimentos. Pra vocês terem ideia, Vitória, todas as revendas que eu fiscavenço, 100% delas tem meu WhatsApp. Sabe por quê? Porque eu prefiro muito mais chegar e te orientar. Tô com uma dúvida aqui. Cara, entrou agora essa IN aí, o que é que eu faço? Na hora eu respondo a eles. E se eu não puder responder na hora, depois eu mando o WhatsApp. Então esse contato próximo, também hoje eu te digo que das minhas revendas que hoje eu fiscavenço, eu não lembro qual foi que eu voltei. Sabe? Porque eu também trago na porta. Sabe? Na hora que tem dúvida, me procura justamente pra evitar isso. E outra coisa que a gente tem feito, e até algo que eu quero fazer aqui na minha região, é a orientação dos responsáveis técnicos das agropecuárias também. porque quando a gente começa a fazer a fiscalização de uso e verificar questões de receitas, a gente tem feito muitas coisas erradas dos responsáveis técnicos dos engenheiros agrônomos. Então, quando a gente detecta que tem algo de errado com esses erros que estão se repetindo muito, normalmente a gente entra em contato com essas revendas pra oferecer um treinamento, uma palestra, alguma coisa que a gente possa contribuir com esses profissionais. Porque a nossa ideia não é ficar toda a vida orientando aquele profissional. Às vezes tu vai numa propriedade, tu veio querer ou tu vai na outra, tu veio ou eu de novo. Porque normalmente essa pessoa atende aquela região, né? Então, pra gente enviar, a gente prefere então chamar esse pessoal e, ó, vamos conversar, né? Qual a dificuldade que vocês estão errando? A gente tem que ter coisas que não podem acontecer. Então, o nosso trabalho vai muito nesse sentido, né? pra tentar construir alguma coisa com as pessoas, né? E não ficar simplesmente multando sem explicar os motivos que a gente tem, né? Geralmente a gente brinca que a gente sai da tua propriedade, te muda e tu ainda sai abraçando a gente. Esse aqui tem essa... Da forma que a gente faz o processo de educação, sabe? A gente tem que mostrar pra ele o que é que ele tá sendo multado. Não é simplesmente jogar uma multa lá e desercibida e facilitar a defesa. Então, tu explica. E pra vocês terem ideia, eu dei um treinamento pra o pessoal ali do litoral. Foi em três cachoeiras, sempre avisei. Que vieram profissionais de quatro municípios de Santa Catarina, sabe? O pessoal de outros estados estão vindo se qualificar com a gente. Justamente porque a gente faz esse trabalho e, só pra vocês terem ideia, eu acho que tinha quase 60 gramas da iniciativa privada. A gente fazendo bate-papo sobre os principais erros, sabe? Tu tá ali na pressa, não. Fundo de galpão ou de estufa? De estufa, meu Deus do céu. Com aquela temperatura ali pra manter a umidade. Aí tu tá ali naquela pressa, naquela loucura. Tá faltando lenha. Vou precisar botar lenha, coisa e tal. Mas eu preciso aqui recomendar um produto. Porque eu sou uma renda com uma venda. Aí tu vai lá. O princípio ativo é autorizado. Papo 1. Tu na pressa vai e bota café. E agora já foi. Caiu no meu sistema, minha amiga. Onde é que tem café dentro do seu sistema de produção comerciado? Sabe? Eu achei esses dias uma receita que o cara botou para mil hectares de coco. Eu disse, eu tô em Salvador. Sabe? Só pode botar um litoral aqui na Bahia. Algum grão, sabe? Então é bem importante vocês estarem aqueles. Porque por mais que o princípio ativo, ele seja autorizado para aquela cultura. Se tu mudou a cultura, tu já fez tudo errado. E aí é falso diagnóstico, cultura inexistente. Aí daqui a pouco vai parar na Bete lá no pé. Agora, no final, a gente colocou o som ambiente quando precisamos fazer a minha foto. Alguma questão? Eu não queria saber se vocês têm alguma palavra. Não, eu quero só mais uma vez agradecer e agradecer a vocês. Eu sei que o dia que vocês achem, eu sei que a obrigação está aqui assistindo. Os biólogos, eu vejo biólogos como parceiro de proteção, sabe? Geralmente os biólogos que estão fazendo as defesas dos produtores autorados dentro dessa área ambiental, sabe? É bem bacana. Porque eles estão sendo bem participativos. Mas é bem bacana estar aqui com vocês, sabe? A gente tem um prazer muito grande. E principalmente, cara, eu posso trocar teu nome, André, esquecer teu nome. Mas tua face eu nunca mais vou esquecer, sabe? Eu sou muito bom nisso, sabe? De ter uma memória visual e lembrar o rosto de vocês. E pode ter certeza que a gente vai se encontrar aqui. Isso é sério! Isso é sério! Foi meio ameaçadora! Não, não foi! Eu falo porque eu sempre brinco com o pessoal, os produtores, até pra quebrar o rima, que eu digo que a gente é igual a morte. Tu não sabe quando vem. Mas tu sabe que ela vai vir. Um dia, né? Um dia ela vem. A gente vai nos encontrar lá em Morro, que o senhor fala. Perfeito! Vou em pé pra cá do lado, que é melhor ainda pra descobrir a lei. Mas o que eu quero, pessoal, é que quando a gente se encontre e vocês estejam a todo lado, não vejam a gente como inimigos, não vejam a gente como alguém que vai prejudicar vocês. Nós somos colegas, sabe? Acima de tudo, nós somos colegas. E eu prezo muito pelos meus colegas. E por isso que a gente tá aqui. Porque eu prezo muito por vocês, sabe por quê? Porque se tu tá numa empresa, qualquer um de vocês tá numa empresa, vocês não é nada mais do que o crédito. Que pode ser substituído por um CFTA, que é o Conselho dos Técnicos, rapidinho. Mas se tu perde teu crédito, tu não é nada. Então, por isso que eu sou muito chato, às vezes, com os profissionais. Puxo a orelha e faço questão de tadinho. Porque vocês têm um amigo. Agora a gente faz de tudo pra não ser indivíduo. A gente tem que manter todo o bom relacionamento. E isso não é ameaça, sabe? Isso daqui é só um alerta. Porque vocês são juízes. Vocês são jovens. Vocês estão saindo do mercado de trabalho daqui a pouco. Vocês vão encontrar uma pressão muito grande, sabe? Preciso disso. Cara, mas não tem recomendação. Mas eu preciso. Te vira. Tá aqui ó. Vou faturar 40 mil reais. Tu vai deixar de vender? Cara, pensa bastante no conselho de vocês, sabe? E pra evitar, até começando com o médico, pra evitar a prostituição profissional, sejam sérios. Porque hoje eu vejo empresas aí contratando agrônomo, pra trabalhar como agrônomo, pagando mil reais. Só que o CREA não vem por quê? Porque na carteira não é assinado como agrônomo. Se não é o CREA, não tem como exigir o físico. Mas os profissionais se sujeitando por quê? Porque quem não tem competência não se estabelece. E eu espero que vocês... Tô gravando bastante. A minha memória visual, tô gravando bastante hoje de vocês. Eu espero que vocês sigam o exemplo dos profissionais de regresso da obra que a gente tem. E, mais uma vez, eu chamo a atenção disso. Nós temos profissionais da obra de regresso, profissionais de excelência. E eu espero que vocês sejam. E muito obrigado por passar aqui duas horas escutando o Bahia. Vocês nunca vão esquecer disso. Só espero que não fique magoado agora, né? Na quarta de final, o Bahia, né? Notou que ele é gremista aqui. Mas, né? A gente só bate para o Bahia. Não, nem só isso. É o melhor, né? Tudo que escolheu o melhor. Bom, gente. Mais uma vez, agradecer, né? Fico muito feliz de voltar aqui na aula. Depois de tanto tempo, não vou falar como informei. Não vou contar isso. Mentira. Informei em 2013. O cálculo é bem fácil. Fico muito feliz de poder vir aqui e compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Tô novata ainda dentro da Secretaria, mas garanto para vocês que tenho aprendido muito. Assim, se puder anotar o Alonso, é um profissional de excelência e eu tô sempre me incomodando e perguntando e me ajuda aqui. E ele, com um coração muito novo, eu tô sempre me orientando muito. Então, assim, é muito gratificante. Pra mim, é muito bacana estar aqui compartilhando com vocês. Quero ficar à disposição mesmo, né? No chame, quando vocês quiserem, se vocês acharem que realmente valeu a pena, né? Essa nossa conversa, a gente tem muita coisa pra compartilhar com vocês. Não se atorem, liguem, perguntem. Se tiverem dúvidas, podem entrar em contato. E é isso, assim, muito obrigado pela atenção de vocês aí nesse dia frio. Olá, de novo quero agradecer a presença de vocês. A excelência dos conhecimentos, né? Eu falei de pessoas inovadoras também. O trabalho que vocês fazem. Eu, já de 30 anos, na profissão, eu vi essa mudança na forma, né? Como se falasse aí, né? Em 2006, entrou uma turma diferente. Parece que realmente eu percebi isso, né? Apesar que conheço o Rafael. Conheço. Já foi lá, inclusive. Então, tivemos algumas palestras das implantações das novas. Então, acho que a forma do Rafael fazer as coisas, eu acho que também conheceu a equipe. O jeito dele, né? De conversar e tal. Então, isso acalmou, vamos dizer assim, o design, né? Conheço. Exatamente. Porque a coisa tem que evoluir junto. E eu, né? Como trabalho 30 anos com pequeno produtor, com produção de hortaliça, né? Eu posso afirmar categoricamente a qualidade, né? O nível de risco de resíduos. Que era lá em 93, quando eu comecei, perto de hoje. Seria assim, acho que 100 para 1. Ou algo mil pra nós. Não só a questão de fiscalização, de orientação. Vemos também ver que isso também não podia continuar. Tudo foi evoluindo, crescendo no fundo. Hoje fazem um para, né? Um para praticamente é ínfimo perto dos primeiros para. Mas isso tem a ver com o trabalho de vocês. Lá em 2000, quando a fiscalização não era dessa maneira tão orientativa, não mudou muita coisa. Mas de 2006 para cá, mudou bastante. Mudou. O resultado de tudo isso, do conjunto de tudo isso. Tem gente que tem supermercados e já tem o comércio de alimentos engajados. Tudo isso contribuiu na fiscalização, profissionais, vendas, produtores e comércio para isso que a gente está fazendo hoje. De novo, vamos voltar lá por cima do nível. Vira lá. Vai pegar o produto do ar. A gente, nos Estados Unidos, na Europa. Eu tenho quase certeza que o risco é maior lá do dia. E a gente não fala isso. Não sei se falar. A gente fica gravado no YouTube. Eu tenho uma boa parte do estudo. É apresentado para a gente. Obrigada. Bom, gente, né? Eu não queria, como nesse momento também, não agradecer. A gente sempre aprende. Não é minha área, né? Depois de 30 anos, o meu caminho seguiu completamente diferente. Mas, por toda essa presença também na coordenação... A Dani, eu acho até que eu me lembrava de TCC, né? Foi. Pois é. Quase me lembrava. Porque eu me lembrava do trabalho de TCC dela, mas eu estava... Não, mas se eu me lembrava do trabalho, porque eu acho que eu era técnico. Mas, enfim... E também tinha toda essa pegada extensionista. E a extensão como uma ferramenta de educação, né? De transformação das pessoas. Eu acho que foi super diferente. Eu acho que o que vocês trouxeram aqui hoje teve muito disso. Então, assim, nós temos um conhecimento técnico imenso, mas a capacidade de transmitir esse conhecimento e fazer com que as pessoas realmente entendam a importância do que a gente está oferecendo profissionalmente é muito especial. Então, assim, eu agradeço profundamente a clareza, a dinâmica, a alegria, principalmente, que vocês trouxeram aqui. É uma forma boa de conversar e, principalmente, trazer essa questão do gostar. Gostamos daquilo que a gente faz. A gente gosta, porque a gente gosta. E eu acredito que eles gostem também da profissão que eles escolheram. E estão ali alguns, eu estou vendo, prestes já a se tornar colegas. Bem pertinho, né? A se tornar colegas. E acho isso fantástico, né? E os outros que estão começando essa caminhada, que também nos instiguem, né? O que a gente quer saber, eu vou chamar eles para fazer um treinamento conosco. Acho que a gente pode fazer uma coisa muito interessante. Até, Beth, só para complementar. Se vocês tiverem interesse em fazer estágio com a gente, é só procurar o nível central. Ah, não, eu quero aprender sobre vinho. Como é que se dá o processo? Todo vinho do Rio Grande do Sul passa por nossas mãos a fiscalização, sabe? Todas as cantinas. Ah, quero saber sobre defesa propriamente dita, quinto a sanidade. Alô, se eu quero passar lá duas semanas no Bananau contigo, aprendendo sobre todas as doenças da banana. Ah, eu quero vir para os cíclicos. Vocês também têm esse espaço. É só entrar em contato com o Porto Alegre, não sei se já tem o governo, o Secretário da Agricultura do Estado. Então, tá fácil. Se quiserem acompanhar a gente, vai ser o melhor prazer. A gente não sabe o que é fazer. A gente já pega estudantes, sabe? Sim. Certo? Vamos agradecer, então. Vamos falar. Aplausos. Aplausos. oute Aplausos. Aplausos.